Eu vou te ensinar como implantar a abundância infinita na tua vida em apenas um vídeo. E não, mano, a abundância não tem nada a ver com a lei da atração, não tem nada a ver com nada místico, mano. A abundância é um negócio muito simples, é uma mudança de mentalidade que vai mudar tua vida pra sempre. E é basicamente você pensar assim, sempre vai ter mais. Minha namorada terminou comigo, sempre vai ter mais mulher por aí, sempre vai ter mais namoradas. Ah, eu perdi meu emprego, mano. Sempre vai ter novos empregos, sempre vão ter novas oportunidades. Ah, eu perdi dinheiro, mano. Sempre você vai conseguir fazer mais dinheiro, mano. Se você realmente conseguir acreditar e se convencer de que isso é verdade, você vai ficar muito tranquilo. Às vezes as pessoas falam, ah, mas isso aí faz você não valorizar as coisas, mano. E eu acho que é bem pelo contrário. Eu acho que teu relacionamento vai ser muito melhor se você manter essa mentalidade, porque você tá escolhendo ficar com aquela pessoa. Porque você não tá escolhendo ficar com uma pessoa por falta de opção, por exemplo. Não é porque você tá dependente emocional nela e porque você precisa daquela menina pra sobreviver. Não, é porque você gostou dela, você notou uma beleza específica nela, mano. Você tem alguma coisa que ela te atrai e você está escolhendo ficar com ela. Da mesma forma como ela tá escolhendo ficar com você porque ela notou em você alguma coisa especial. Você tá abraçando essa oportunidade de fazer dinheiro porque você quer abraçar essa oportunidade. E não porque é a única opção que tem disponível e porque você é um merda. E, meu Deus, essa pessoa tá te dando uma oportunidade. Ainda bem que essa empresa me deu oportunidade de emprego. Não, mano. É porque você escolheu a melhor opção de todas, sendo que existem infinitas opções. Entende como isso te deixa muito mais tranquilo e isso faz você apreciar a beleza de verdade das coisas? Porque você não tá numa escassez, fudido. Meu Deus do céu, eu preciso dessa pessoa. Eu preciso dela da minha vida. Se essa pessoa me largar, eu vou me matar. Não, mano. Você tá tranquilão. Você tá suave. Tudo fica mais tranquilo. A vida fica muito mais linda, muito mais divertida. Tamo junto. Um beijo no seu coração. É nóis. Tchau.